Vamos continuar falando desse caso, vamos continuar falando de Amanda Partata. Camila Rodrigues conversa agora com um perito da Polícia Técnico-Científica para contar para a gente esse trabalho que está sendo feito, né Camila? Que é um trabalho muito minucioso, um trabalho muito importante para o esclarecimento de um crime como esse, né? Exatamente, Manu, você falou uma palavra que resume bem, minucioso. É um trabalho que exige muita técnica, utilizam também de várias tecnologias para chegar a esse resultado. São vários laudos que estão sendo, várias perícias que estão sendo realizadas, né? Aqui pelo Instituto de Criminalística de Goiás. Tem a perícia de local também, foram recolhidos vários alimentos ali, o suco, o bolo também, as quitandas. Então tudo isso está sendo analisado, além, claro, do laudo cadavérico para saber a causa da morte dessas pessoas, né? Do Leonardo e da mãe dele, da Luzia. O Olegar Augusto, que é daqui, é perito criminal aqui do Instituto de Criminalística, ele até deu uma olhadinha lá dentro agora para saber como é que está o processo também, para esse resultado sair. Ele me disse que, por enquanto, ainda está em andamento, né, Lugar? Não tem como a gente dar um prazo específico para isso, porque é um trabalho realmente muito criterioso, muito minucioso também, né? Bom dia para você. Bom dia para você, bom dia a todos. Realmente, como você bem disse, o nosso trabalho começa lá no local de crime, quando a gente é requisitado para esse local, para fazer a perícia, procurando ali minuciosamente por todos os vestígios que pudessem chegar a uma substância que seria capaz de levar duas pessoas a óbito. Então a gente, uma vez feita essa perícia de local, o perito conseguiu trazer aqui para o laboratório de análises químicas e toxicológicas, o L-A-Q-T, as substâncias, né, os potes de doce que foram indicados e também o suco. Paralelo a isso, também foi feita a necrópsia dos corpos das duas vítimas e extraída a matriz biológica. E essa matriz biológica foi processada e está sendo analisada também nos nossos laboratórios aqui da Polícia Técnico-Científica. O Laboratório de Análises Químicas e Toxicológicas, ele está fazendo essa extração, já fez a extração e está fazendo a análise para a gente chegar nesses elementos químicos, né, nessas substâncias químicas. As substâncias pesquisadas são mais de 300 pesticidas e vários metais pesados e substâncias inorgânicas como o arsênico e o cianeto. Agora, é importante o pessoal de casa entender, Manu, que não é uma coleta de um fragmento ali do suco que coloca num aparelho e ele vai indicar, ah, é tal veneno. Na verdade, é o confronto de informações, por isso que eles analisam essa quantidade, esse rau aí de pesticidas, né, que também no nosso linguajar é o agrotóxico. Então, por isso que é um trabalho bastante complexo, vocês falaram num prazo aí de 10 dias, agora a gente vai ter um feriado prolongado, o que vocês pretendem, até quando, tem prazo, não tem. Até porque, né, Manu, independe também, por enquanto, esse processo, né, porque a Amanda, ela continua presa, foi homologada a prisão temporária dela por 30 dias, então é um prazo também até para a perícia, né, concluir esses laudos para colocar no inquérito. Tem algum prazo já determinado ou isso? Como é que está o andamento? Bom, você bem citou aí que tem um feriado prolongado agora, mas a polícia científica trabalha no regime de plantão de 24 horas. Até os laboratórios nossos trabalham no regime de 24 horas. Então, a gente está rodando esses equipamentos e... Então, a gente espera realmente que a gente consiga dar esse resultado em menos de 10 dias. Então, no prazo máximo, então, de 10 dias, a gente consegue soltar esses laudos. E, como foi dito ontem na coletiva de imprensa, o fato de o resultado dar negativo não exclui a possibilidade de envenenamento, uma vez que o meio utilizado para o envenenamento, ele pode ter sido outro que não a garrafa inteira de suco de uva. Pode ter sido um copo ou outro meio. Inclusive, foi falado também que ela pode ter muito bem lavado esse copo, né, ou seja, eliminado aqueles vestígios ali, o que dificulta ainda mais esse trabalho. Lavado ou mesmo dado fim a eles, pode ter colocado na bolsa, levado consigo, ou outra forma de eliminação desse material. Esses exames nos corpos das vítimas, eles vão indicar qual a causa da morte. O que ele pode trazer aí de luz para essas investigações? Isso, pode trazer a causa da morte, bem como as mudanças anatomopatológicas dos tecidos das vítimas, né. Agora, esses agrotóxicos, esses pesticidas, são de fácil acesso, né, são produtos que são comuns de encontrar, né, mais fácil assim, totalmente nocivo ao humano. Alguns deles sim, outros são de uso mais restrito, mas via de regra tem alguns agrotóxicos que são de compra mais fácil, né, são liberados. E vocês agora estão utilizando justamente esses 300 aí da lista, qual que foi a metodologia para vocês escolherem esses? São os mais comuns, mais utilizados, mais nocivos? São os mais comuns e, além disso, a acessibilidade deles também de compra, de acesso ao próprio público. Mas, claro, dentre esses 300, tem alguns que são de uso mais restrito. Mas a nossa equipe do Laboratório de Análise Química e Toxicológica, o LAQT, eles têm a expertise para poder saber quais são as substâncias que são mais comumente utilizadas para a perpetração desses tipos de crime. Legal, eu queria que você explicasse para a gente, para o pessoal de casa entender a diferença de uma intoxicação alimentar, com algum produto ali do alimento, com o envenenamento que, de certa forma, mata muito mais rápido. Sim, a gente, a polícia descartou a possibilidade de uma DTA, que é uma doença transmitida por alimento, a infecção alimentar ou intoxicação alimentar, como você bem disse, por conta da evolução rápida para o óbito desse, das duas vítimas. E foram as duas vítimas e numa evolução da sintomatologia de uma maneira equivalente nas duas vítimas. Isso é improvável em vítimas de intoxicação alimentar. Ir tão rápido e também as duas exatamente com o mesmo quadro e evoluindo para o óbito. Então, com isso, de posse dessas informações médicas, a gente pode dizer que não foi uma DTA e sim envenenamento. A senhora acredita que, a partir desses laudos, pode corroborar, inclusive, para a permanência da Amanda na cadeia? Claro. Principalmente se a polícia científica encontrar alguma substância que possa ter sido utilizada ali pela suposta autora. Então, a polícia científica está trabalhando nesse sentido, como eu disse para você, 24 horas, os nossos plantonistas estão ali trabalhando. E, se for necessário, eles vão utilizar de todos os meios possíveis para chegar nesses elementos químicos que podem ter gerado essas duas mortes. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, o alegário perito criminal aqui do Instituto de Criminalística. A gente segue acompanhando tudo isso. O fato importante trazido pela Polícia Civil é que, de fato, eles foram envenenados. A Amanda Partata continua presa, é uma prisão temporária que foi homologada ontem na audiência de custódia. É uma prisão que vale por 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30 dias. Mas a perícia pretende aí já entregar esses laudos nesse período de tempo para justamente juntar nesse arcabouço de investigação e mantê-la presa, se assim for constatado, né, que ela, neste momento, ela é a principal suspeita, né, Manoel? E a partir do momento, então, que é indiciada, e aí sim, ela passa a ser indiciada e depois é com a Justiça para fazer essa condenação da Amanda Partata. Volto com você. Obrigada, Camila. É muito importante esse trabalho da perícia, sem dúvida alguma. Eu agradeço o alegário pela participação e pelos esclarecimentos aqui conosco, porque a população tem uma curiosidade em relação a como funciona tudo isso, né?